Eu tenho saudade dos tempos vão que outrora Quando eu vivia lá fora, pra fazer minha filhão aqui Com a minha gás, a minha faca prateada A minha gaúcha amada, senhora mãe dos meus filhos Que viva o aniversário de Grimpa! 69! Louquinho, vou fazer 69! Como ela tem sempre minha companhia Eu cheio da alegria, sou gaúcho feliz E a minha faca, que carrego da cintura Conhece minhas bravuras, pelas peleias que fiz 69! 69! Me fiz nesta jornada, por isso não voltei atrás Mas no momento em que melhora, eu vou rever meus velhos pais Eu abraçar os meus irmãos e dela não sair jamais Você não deve estar casado E os meus pais envelhecidos Por não saber notícias minhas Pensam que eu tenha morrido E a mocinha que ainda ama Se ela casou, felicidade Se não casou, ainda me espera Vamos se unir pra eternidade Juntinho dela e meus parentes Morrem pra sempre a saudade E vivo Grimpa Universal! Vivo 69! Viva linenê! Aêêêê!